Bom dia, beleza pessoal? Turma, vou fazer um vídeo aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês o suporte que eu uso ó, a marca é essa aqui ó Tomate, tá vendo? e ele é assim ó, ele é aquele modelo que usa pra pôr em cima aqui que ele tem uma colinha mas eu uso ele no vidro dessa forma aqui ó tá? é esse modelo que ele é um corpo só, ele não tem braço articulado nem nada ele fica bem rígido e fica legal pra filmar, tá? isso aqui mexe, lógico né? e o outro detalhe é que é essa parte aqui ó não sei se vai pegar, peraí tá vendo que tem um botãozinho aqui? esse bracinho, ele vira você aperta aqui, ele desce e isso aqui pode inverter, depende do jeito que você põe mas conforme ele vir instalado você não vai conseguir aí você solta ele e vira pra essa posição aqui ó virado pra parte maior que dá certo, tá? então é isso aí pessoal, é esse que eu tô usando da marca Tomate que ele tem outros modelos, tá? mas o melhor que eu achei até hoje foi esse e eu deixo um aqui pra esse aqui é preso no retrovisor, ó aqui eu deixo o GPS, às vezes né? depende do jeito que eu tô eu levo dois celulares e deixo um no GPS aqui eu troquei aqui só pra vocês verem beleza turma?